O que tal clima do Brasileirão por aí? Olha só que notícia boa, viu? Mais líder do que nunca, o Cruzeiro venceu o Bahia na Fonte Nova. E com dois golaços de falta e duas falhas na defesa, o Atlético Mineiro empatou com o Fluminense. Vamos aos gols do Brasileirão. O centroavante Hernani marcou duas vezes e deu boa vantagem para o Flamengo. O lateral Juan, ex-São Paulo, diminuiu, mas foi só. 2 a 1. O vice-líder Atlético Paranaense venceu o Santos. Marcelo soltou um foguete e abriu o placar para o Furacão. O goleiro Aranha fez duas grandes defesas. A zaga Santista ficou olhando e Marco Antônio mandou para o fundo do gol. 2 a 0. O Santos ainda descontou com Emerson, mas já era tarde. Final, 2 a 1. O Cruzeiro segue Fiem na ponta. A equipe mineira saiu na frente do Bahia com gols de Borges e Everton Ribeiro. Fael descontou. No finzinho, Júlio Batista definiu. 3 a 1. A portuguesa venceu a Ponte Preta com dois gols de Gilberto. Adrianinho marcou para a equipe do interior. Em Belo Horizonte, o Fluminense arrancou o empate do Atlético Mineiro. Wagner marcou para o time carioca. Ronaldinho Gaúcho empatou com um golaço. Rainer colocou o Flu na frente. Mas Ronaldinho Gaúcho bateu mais uma falta com precisão. E deixou tudo igual de novo. 2 a 2. O Corinthians perdeu para o Internacional em Porto Alegre. O argentino D'Alessandro com toco de Gil da Zague marcou o único gol do jogo. Está certo?